Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Xavier é um menino de 11 anos, ele gosta muito de tocar bateria e nessa idade dele ele está começando a se descobrir e ele percebe que ele gosta mais de menino do que de menino. O Nicolas, ele é o pai do Xavier e ele acompanha, ele percebe e acompanha o despertar do amor ou de um encanto nesse pré-adolescente. Na verdade é uma história muito bonita de pai e filho, mais do que tudo. Ação! Ação! Eu escrevi o filme pensando já no André para ser o Nicolas. O Gregório me conquistou assim que eu abri a porta da minha casa. Na verdade quando eu abri a porta da minha casa, eu olhei para ele e falei, gente, esse é o Xavier. E eu devo ter tido uma reação tão positiva nesse sentido que depois eu conversando com o Gregório, eu falei, e aí, o que você se sentiu no primeiro teste, no segundo teste? Ele chegou para mim e falou assim, não, eu de uma certa maneira eu vi que você estava feliz. Então isso me deixou bastante seguro. O Gregório, enfim, eu encanto de garoto, né? Já no primeiro encontro, no primeiro ensaio, já me encantei pela forma dele ver o mundo. Ele tem uma forma muito espontânea, ao mesmo tempo muito esperto, muito inteligente, muito bem-humorado. Lá pro lado, eu sou. Eu faço uma coordenadora da escola, onde o Xavier estuda. Quando eu fui convidada pelo Rick para fazer essa narração, ele me contou a história. Achei linda, de uma delicadeza enorme. O filme era muito baseado no olhar, e eu acho que eu consegui esses olhares, tanto do André, que fez o Nicolas, quanto do Gregório, que fez o Xavier. No filme a gente não fala sobre aceitação, a gente não fala sobre culpa. Então é isso que eu acredito que seja o maior diferencial do filme do Xavier. O que é isso que já saiu? Obrigado.